Olá, boa noite. Continuamos na divulgação da Canção de Coimbra e hoje com um tema particularmente bonito da tradição popular da Canção de Coimbra, que normalmente tem lugar em todas as grandes serenatas e que se chama Maria, se fores ao baile. Espero que gostem desta minha versão e que se divirtam como me divirto a partilhar convosco estas músicas. Maria, se fores ao baile. Maria, se fores ao baile. Leva o teu cheiro. Pode chover. Maria, se fores ao baile. Leva o teu cheiro. De manhã, de madrugada. De manhã, de madrugada. Maria, se ouvires cantar. Vem ao luar. Vem ao luar. Ouvir quem canta. Maria, se ouvires cantar. Vem ao luar. Ouvir quem canta. A noite, com o seu luar. Lembra o olhar de quem me canta. A noite, com o seu luar. A noite, com o seu luar. Lembra o olhar de quem me canta. Na noite, com o seu luar.